O homem com palavra é um homem de verdade É requisito básico pra personalidade Não importa a idade, a cidade ou a nação Respeito é herança da civilização A taxa é zero, juros é alto Vamos conversar, ressarcimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero, juros é alto Vamos conversar, ressarcimento, pagamento Vamos negociar Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva Viva, você não lembra mais Não é só na Santana, Levodinho ou Partenon Respeito é coisa muito séria em qualquer região Aquele sapato me deve, deve pra você também E eu sei por cima de tudo Acha que tá tudo bem A taxa é zero, juros é alto Vamos conversar, ressarcimento, pagamento Vamos negociar Vamos negociar A taxa é zero, juros é alto Vamos conversar, ressarcimento, pagamento Vamos negociar Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais Oh, Itajubai Foco trazendo Roma 9 Do Simões e Ailton Prazer em receber-os aqui Bem-vindos ao Itajubai Foco Prazer em todos Roma 9 Roma 9 agora aí Ailton Origem desse nome Roma 9, é o Roma número 9 Como é que escreve? Não, é escrito como se diz Roma 9 Por quê? É porque eu sou muito fã daquele filme Os Vingadores E é o nome da Gilvanel A gente Roma 9 Que começou o nome de Ferro 2 Exatamente Bonitona, hein? Mas foi uma homenagem aqui A beleza da... Não, porque eu achei legal O nome veio na cabide E eu falei, pô Colocar o nome da banda de Roma 9 Seria legal Conta um pouco a história da banda, Ailton Então, a banda é construída primeiro Do Simões, que é o vocal Eu toco contrabaixo Tem o Zói, batera Tem o Giancarlo Que toca violão e canta também A nossa banda tem dois local E o Flávio Que toca guitarra A gente se reuniu São 5 São 5 Não é 9, são 5 A gente se reuniu Há uns 3, 4 meses atrás Decidimos tirar um som E tá na cena a Roma 9 aí Então, foi um dos últimos a entrar? Ou foi um dos primeiros? Não, na verdade Eles já tinham um projeto De uma banda antigamente E eu já tinha O meu projeto de banda Você tinha até Uma carreira solo também Tinha uma carreira solinha e tal E solo é complicado, rapaz É... Acabou a carreira solo? Não, não é... Acabou O trabalho do Simões Ele não foi concluído Sozinho Porque sozinho é muito difícil Verdade A gente não consegue muito apoio Verdade Então a gente juntou a galera Até falei no teu outro programa Que juntamos a galera E falamos Não, vamos fazer um som E tá integrando esse trabalho autoral Do Simões A galera também compõe Tem o Giancarlo que compõe Tem o Flávio que costuma compor também Compõe umas músicas legais Então a gente tá juntando E fazendo esse pacote E uma misturada legal de som E vai sair uma coisa boa aí Você continua compondo? Compondo, sempre Aí, qual é a proposta musical da banda? Rock, pop rock, pagode? Não, de pagode não Certo, não? Não, não É um pop rock diferenciado A gente gosta muito de pegar músicas Bem conhecidas E fazer a versão nossa A gente pega a do Roberto Carlos Pega umas músicas da Sala de Sá Italia A gente pega umas versões antigas E coloca uma roupagem nossa Uma coisa mais nova Pra agradar a galera E vai nessa pegada aqui? Vai nessa pegada Agora, vocês têm composição de vocês Quem é compositor lá? Você é também? Na verdade, todo mundo, né, cara? Todo mundo escreve alguma coisa Mas sai o que? Criação coletiva Ou cada um faz uma E depois a banda faz o arranjo? Ah, no meu caso Eu costumo fazer a letra sozinho Aí depois eu sento a galera A gente vai musicando ela A gente vai colocando um pouquinho De cada instrumento Vai perfeiçoando ela E as tuas composições Como solo Que você estava fazendo Está incorporando na banda? Muitas delas Tem algumas que não vai entrar muito no perfil Isso eu estou ciente disso A galera está ciente disso Porque não dá para misturar tanto Porque é uma levada mais intimista Uma coisa mais barzinho, violão Até um pouco Tendendo ao MPB um pouco até Porque eu gosto de um pouco de quase tudo Essa música que você abriu É a tua? Não, é essa do Ultraman É do Ultraman É isso mesmo Essa é do Ultraman A gente aproveitou esse Esse momento que o Brasil está vivendo Para falar de algumas coisas atuais Que é antiga, mas é atual É uma característica da banda, né? Uma característica da banda Não gosta muito de música romântica, né? A gente gosta mais de música de protesto Ah, legal Então está na hora, né? Está na hora Pô, é verdade, é verdade Qual é o papel do baixista ali De tocar baixo? Qual é o seu papel, aí, Ultram? Na banda? Empresário Transporte Antes da gente entrar no ar Nós estávamos conversando aqui Sobre o papel de alguns elementos da banda Porque o batera A bateria E o baixo são a cozinha da banda Ficam lá no fundo Ficam lá no fundo Ficam lá no fundo Na sombra No máximo faz um back vocal Assim, né? Muito lá atrás No máximo Mas normalmente não é isso, né? Mas a gente está mudando Existem casos aí de baixista Que roubou a cena O fluido do Red Hot de pé Tem, tem O DJ do... Os que escolhem do Yes É, a gente baila pra frente E esse aí, a banda não É, mas normalmente não é isso Não é isso que acontece Ah, eu gosto de dar pra frente Eu não gosto de dar isso Não, eu gosto de dar a cara a tapa Pular, cantar junto com a galera Eu não gosto de ficar lá no fundo, não Na minha praia, né? É, né? Presença boa dele É? Da energia Tem energia O que nós vamos ouvir agora? Vamos ouvir também Uma música que está na atualidade Assim, que vai durar por muitos longos anos Que é Vem Pra Rua É do Rafa É, foi a proposta Até de um comercial, na verdade Mas aí a galera até usou pra protestos Durante o Brasil aí E levaram essa música pra frente Pra frente Pra linha de frente, né? Do negócio Ela surgiu Um momento muito oportuno Um momento muito oportuno Até arrancaram ela da propaganda Então vamos ouvir Saúdei Saúdei Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar Tudo em verde e amarelo Só pra ver O Brasil inteiro Vem Pra Rua Vem Pra Rua Porque a rua é a maior que bancada do Brasil Vem Pra Rua Porque a rua é a maior que bancada do Brasil Vem Pra Rua Vem Pra Rua Vem Pra Rua Vem Pra Rua Pode vir que a festa é tua O Brasil vai tá gigante Grande como nunca se viu Vem Vamo com a gente Vem, então cê bora pra frente Sai de casa Vem Pra Rua Pra maior que bancada do Brasil Vem Pra Rua Porque a rua é a maior que bancada do Brasil Vem Pra Rua Porque a rua é a maior que bancada do Brasil Vem Pra Rua Porque a rua é a maior que bancada do Brasil Vem Pra Rua Porque a rua é a maior que bancada do Brasil Lá fora sinta a chuva Caiu e lava o passado Removendo o medo a consumir Lá fora sinta a chuva Devolvendo a esperança De quem não sabe pra onde ir Lutar na semente a semelhança Vem Lutar De covardes que em nada Crê Lutar Sua, minha e de todos nós Quebraram as correntes Que havia antigamente Mas ainda falta desacar os nós Porque pra muitos a felicidade é convergente Porque tem muito para poucos e falta pra gente Porque dizem que a poesia é pra cantar o amor Prefiro então ser criticado E cantar a realidade Seja ela qual for Lá fora sinta a chuva Caiu e lava o passado Removendo o medo a consumir Lá fora sinta a chuva Revolvendo a esperança De quem não sabe pra onde lutar Na semente a semelhança Vem Lutar De covardes que em nada Crê Lutar Sua, minha e de todos nós Quebraram as correntes Que havia antigamente Mas ainda falta desacar os nós Porque pra muitos a felicidade é convergente Porque tem muito para poucos e falta pra gente Porque dizem que a poesia é pra cantar o amor Prefiro então ser criticado E cantar a realidade Seja ela qual for Que é Johannes Leary Que é a palavra Que é Jesus lá De quem é essa? Essa é Binho Como é que é a inspiração para uma busca dela? Nessa, na verdade, vem um momento de raiva De não estar aguentando mais essa desigualdade social De ver tanta coisa acontecendo nos jornais No país e no mundo Você sabe que foi uma coisa que eu percebi nos protestos Ninguém gritou por igualdade social Reparou? Falou de passagem de ônibus Falou de... As classes se reuniam Cada um falou de uma coisa Contra injustiça Reclamada de vereador, de deputado, de senador, de presidente Mas falar da injustiça social em si Ninguém atacou esse problema, né? E você atacou Muito bem Essa música vai no repertório da banda? A banda entra com ela? Essa foi em primeira mão aqui no seu programa É mesmo? É que esse processo seu de inspiração, como é que é? Olha, varia muito Fica olhando televisão, entra nos protestos e depois sai um... Isso, tudo que está escrito na música realmente está vivenciado Não é nenhuma coisa assim que... Ah, vamos fantasiar Acontece, acontece Você bolar um personagem, fazer alguma história como se fosse um livro Alguma coisa fictícia Nessa, no caso, que é a felicidade convergente É isso mesmo A felicidade convergendo para algumas pessoas só E aí, para a grande massa, para a grande maioria, às vezes essa situação não é... É pagar imposto É pagar imposto e sofrer Ô, Ailton, como é que a banda faz acústico? Não, ela não faz Só elétrica Só elétrica Então não cabe som de barzinho Talvez até dentro da proposta Deve colocar a banda elétrica Porque a banda são cinco, né? Tem que ser um barzinho com um espaço para cinco Com um espaço Botar ampli, montar batera Ou bater isso também, só de carrão Não Dá para ir também Dá para ir De repente da proposta Quem manda na cozinha é o baixista, rapaz Vai colocar o baixíssimo lá na frente Tudo bem Não, mas é que tem muito barzinho Que não tem essa estrutura para cada uma Não, a maioria, né? Por isso que eu estou perguntando E eu assisto muito acústico, assim Eu fico muito antenado por dentro do que está acontecendo Mas tu já reparou que esses acústicos que o pessoal está mostrando Está tudo bem que é tudo unplugged, né? Que chama, né? Mas por trás vai uma orquestra de cordas completas Vai uma filarmônica Mas eu assisti um ônibus Dias bacana do Rosa Saron até Ele estava com um violão, um baixolão e um carrão E o cara segurou o carro Não, mas é que tem isso que eu estou perguntando A banda se apresenta nessa configuração? Não, a gente não se apresentou nessa configuração ainda Porém Porém A pergunta surgiu agora e eu fiquei pensando Tem que pensar, né? O empresário é além Aliás, vamos falar com o empresário da banda Dá para negociar Desde que tem um papo para acomodar a banda Pois é E qual é o contato da banda? A banda tem Facebook? Como é que está a situação? Tem telefone? Como é que as pessoas contactam a banda? Empresário? No caso tem o Felicido do Simões, né? Pode entrar lá Ele que é o cargo-chefe da banda Empresário Você passa o contato do... Então vai Galera É, do Simões Basta Facebook Então assim, quem quiser contratar a Roma 9 Entra no Facebook do Simões Ou liga no telefone É que o site nosso está quase Acho que mais uma semana Já está O www.bandaromanove.com.br Como é que serve Roma 9? Agora vamos lá Roma com 2M Roma com 2M E 9 com 2V 9 com 2V Diferente do brato Afinal é a Viúva Negra, né? Não é qualquer uma Não é qualquer uma Tá legal Nós vamos encerrar agora ouvindo o que? Vamos passar o telefone Ah é É o telefone 9208 9208 2177 Para quem quiser contratar 9208 2177 E reza E reza Para o Du atender Pode ir mamãe Repete aí 9 9208 2177 Ou no Facebook Do Simões Do Simões Ou Brevemente www.romanove Banda Romanove Banda Romanove Com 2M 2V .com.br .com.br Agora de novo O que nós vamos ouvir agora? A gente vai ouvir Cartas Missionárias A versão do Biquíni Cavadão Biquíni Cavadão? Pô Essa banda marcou também Muito boa Muito boa Então tá aí O Itajubá em Foco Trouxe para vocês A banda Romanove E encerra agora Eu espero que você tenha gostado Do nosso programa Obrigado pela audiência E não esqueça Faça o bem Fazer o bem Não faz mal a ninguém Fique ligado Na banda Romanove Um abraço pra galera aí Missionário de um mundo pagão Floriferando ódio e destruição Vem dos quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra Missionários em missões Suicidas Crianças matando Crianças inimigas Generais de todas as nações Espadas bonitas Fadas bonitas Com decorações Documentam na nossa história O seu rastro sujo De sangue e glória Missionários de um mundo pagão Floriferando ódio e destruição Vem dos quatro cantos Vem dos quatro cantos Vem dos quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra E a guerra Missionários em missões Suscidas Crianças matando Crianças inimigas Generais de todas as nações Espadas bonitas Com decorações Documentam na nossa história O seu rastro sujo De sangue e glória Música Vem dos quatro cantos 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 Assim caminha a raça humana Se devorando Um a um Gritei para o horizonte Ele não me respondeu Então fechei os olhos Sua voz Assim me bateu Vem dos quatro cantos Tchau, tchau.